A gente fala agora sobre um museu valiosíssimo para a educação, a cultura, a ciência, o povo brasileiro, que não tinha manutenção, vistoria do corpo de bombeiros, segurança. Em poucas horas o fogo consumiu tudo. Uma perda imensa. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos os professores de História, Augusto Moretti e Veroni Frides. Tudo bom, gente? Tudo joia. Bom, vamos começar falando principalmente da perda histórica e também da pesquisa que era feita em cima disso, que poderia trazer muita contribuição para os dias de hoje e para os dias do futuro também. Começo? Pode, por favor. Então, a gente pode pensar na perda ali sobre vários aspectos. A primeira perda é a própria edificação, que é patrimônio cultural, que é uma referência a diversos fatos da história do Brasil, história política, econômica, cultural, uma referência também arquitetônica. Então, uma edificação do patrimônio cultural, material. Mas essa é a menor delas. Nós estamos falando de um museu, de um acervo de 20 milhões aproximadamente de peças. E quase que absolutamente tudo foi perdido. Então, é um prejuízo. Nós somos aqui do campo da história, professor Augusto. Mas isso ultrapassa muito o campo da biologia, o campo da sociologia, da geografia. Enfim, de N áreas do conhecimento. O museu era suporte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pessoas que realizavam pesquisas de mestrado, de doutorado, cursos de graduação que dependiam do acervo do museu. Então, assim, é incalculável. O que o professor Augusto... Eu concordo plenamente. É uma perda lastimável, uma tragédia. E, pensando nessa questão histórica e científica, nós vimos lá pesquisadores chorando na porta, porque toda a sua vida de pesquisa estava lá. Então, por exemplo, um dos casos mais falados é a perca do fóssil de Luzia. Quase 12 mil anos desse fóssil. E era muito importante para o debate arqueológico, a própria Luzia, porque tem aquela história se a colonização dos primeiros humanos na América vieram com os povos de Clóvis, que é uma versão estadunidense dessa história, dessa colonização. E a Luzia vinha e colocava um contraponto a esse tipo. E esse tipo agora fica difícil. Encontra lacunas para ser feito. Perfeito. Apesar do Walter Neves ter feito pesquisa já com esse fóssil. Foi divulgado um dado que algumas pesquisas podem ter um atraso de 100 anos. Não tenho dúvida. E como foi queimado? E outras que talvez não poderão ser feitas, inclusive. Fala-se agora numa reedificação, tentar reconstruir o museu. Quer dizer, o que está perdido, a gente sabe que, infelizmente, o que foi recuperado, que é bem pouquinho, pode voltar a ser exposto. Como é que se faz para montar de novo um museu como esse? Como é que funciona isso? Assim, me espanta muito. Eu estive lendo algumas declarações de autoridades do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério da Educação, do governo federal e tal. Não existe recuperação desse museu. Isso foi queimado. Talvez algumas peças estejam ali, entre as cinzas, mas o trabalho tem que se encontrar. É tipo um quebra-cabeça. E, ainda assim, é muito improvável. Acho que não faz sentido falar em recuperação de museu. O que pode ser feito é a recuperação do prédio, mas também de forma muito parcial. E os restauradores, inclusive, divergem nesse sentido. Porque as intervenções de restauro precisam ser feitas continuamente, mas em pequenas proporções. Não para solucionar, porque, internamente, o prédio foi bastante danificado. Então, não é recuperar, é fazer de novo. E isso é réplica. Então, não tem o mesmo valor. Com certeza. E, assim, se for para, como a gente falou, não dá para reconstruir, mas para transformar de novo aquele espaço no museu. Compra-se obras, compra-se peças. Como é que funciona isso para poder ter um museu? Porque a gente sabe que o museu recebe, às vezes, uma peça diferente, recebe um achado arqueológico. Mas é um aqui, outro ali. Quer dizer, não dá para... Ah, quero X peças e montar um museu. Como é que funciona isso, gente? Concordo com a professora Veronique, o que ela disse anteriormente. Esse museu... Não tem mais jeito. Já não tem mais jeito. Então, eles podem fazer um novo museu, com os moldes parecidos ao anterior, mas esse museu, não tem como você reconstruir esse museu. Imagina, então, esses dados, essas peças, que são colecionadas há 200 anos, e muitas delas foram presentes para o próprio imperador na época, para o Dom João, para o Dom Pedro, que vem recolhendo isso há muito tempo e vem armazenando. Então, novamente, nós deixamos bem claro que essa perca é lastimável, porque realmente não tem mais como voltar a isso. Eu até estava olhando umas notícias, pessoal, falando da recuperação das fotos, pelo menos você ter a foto, mas o elemento em si já foi. A perca já ocorreu. Então, pode-se fazer um novo museu. Estão falando de construir novamente. Mas será um museu completamente novo, com peças novas, mas o estrago já foi feito e não tem. Acho que isso tem que servir de exemplo para que isso pare de ocorrer, para que a população comece também a reivindicar a melhoria dos seus espaços de memória. Porque se a gente ficar atribuindo a culpa só aos políticos, que tem grande parte de culpa nisso, com certeza absoluta, mas nós, enquanto cidadãos, também temos que cobrar essa mudança. Falta esse respeito ainda pela história no país? Falta identidade. Eu acho que o brasileiro é muito afeito à vida pública, perdão, à vida particular. Nós cuidamos das coisas dos outros, não nos interessamos por aquilo que é público, que tem dono, que é nosso. Vivemos um momento de uma modernidade também, acho que o professor Augusto concorda, que ela é muito líquida, tudo é muito rápido, acelerado. Isso leva a uma dificuldade de valorização da história. E a consequência disso é também um desvalorizar dos lugares que são suportes dessas histórias. O patrimônio edificado, o patrimônio material, o imaterial, os acervos museológicos. É como se aquilo fosse velharia, como se esses lugares e os seus acervos não nos dissessem respeito, como se nós não tivéssemos uma ligação com isso. Tem muito aquela coisa de ver o público como o de ninguém, mas o público é de todo mundo. Sim. Nós estávamos até comentando, lendo uma reportagem da professora Maria Delpriori, sobre essa questão da falta de paixão pelo brasileiro, pela sua própria história, pela sua própria identidade. E, novamente, ela joga essa questão para a população, para a sociedade. E também para nós, professores de história, responsáveis também por criar essa paixão nacional, a busca por essa identidade. Nós temos o caso desse abandono da identidade nossa, da nossa memória, que não é a nossa própria cidade também. Isso ocorre por todo o Brasil, não é exclusivo. Então, essa necessidade mesmo de mudar essa cultura, dessa busca pela memória e da valorização da nossa identidade histórica. Com certeza. Gente, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, viu? Nós que agradecemos. Obrigada.